Cê é louco, hein, DJ HB? Entrando na mente do interior, hein, moleque? Não tô te entendendo. Olha como ela vem. Novinha, não me chama de amor. De ilusonismo já sou professor. Mas se tu quiser me namorar, fica suave, eu só quero ficar. Porque se a gente namorar, com certeza vai se apaixonar. E depois de uma noite comigo, cê toda iludida vai querer casar. E depois de uma noite comigo, cê toda iludida vai querer casar. Mas viagem é que a tua mente, tá ligada que eu entro bagunça. Mas antes de entrar na minha nave, tu tá ligada que eu quero o resumo. Eu posso te dar meu carinho, chamar de princesa e também de bandida. Mas se tu fazer o que eu quero, diferenciada vai ser sua vida. Mas se muda são minhas palavras, depois de segundo eu já esqueço tudo. Iludi parte da minha vida, cê nunca faz dia de cachorro, sumido te chamo de amor. Você acredita não, é só pra tu, sim pra várias bandida. Você cai num papo, delusioniza. Tá iludida, acertei nem saída, palavra vendendo, você comprovou. Pensa que me ilude, chamando de amor. Sai fora, cretina, pois seguiu sabendo que contra cachorro, nós tomou vacina. Vem da... Nova Ia, entrei na tua mente, tá ligada que eu entre bagunça, mas antes de entrar na minha nave, tu tá ligada que eu quero o resumo. Eu posso te dar meu carinho, chamar de princesa e também de bandida, mas se tu fazer o que eu quero, diferenciada vai ser sua vida. Nova Ia, entrei na tua mente, tá ligada que eu entre bagunça, mas antes de entrar na minha nave, tu tá ligada que eu quero o resumo. Eu posso te dar meu carinho, chamar de princesa e também de bandida, mas se tu fazer o que eu quero, diferenciada vai ser sua vida.